Eu vou direto dar boa tarde para o meu querido gordinho saliente. Sexta-feira, eu sei que ele gosta. Boa tarde, Felipe Macedo. Ai, eu mereço a vida boa. Felipe Macedo, vamos lá, meu filho. Felipe Bruno, oi. Como assim, gente? O que é isso? Pois não, Karen. O que está acontecendo nesse programa? Pois não. Está tudo molhado. Pois não, Karen. Tira o óculos, Felipe. Opa, pois não, perdão, perdão. Pois não. O negócio é o seguinte, você está aprontando. Ô, Bruno, já que você está, né, dá para passar o foco aí, o nosso diretor está pedindo aqui. Volta lá, pode deixar eles lá ajeitando o foco. Gente, o foco, Bruno. Gente, vocês não têm jeito. O que é isso? É sexta, né, Karen? Toda sexta-feira, agora vocês querem aprontar aqui no programa. Ai, Karen, a gente achou que não ia entrar hoje. Estava fazendo churrasquinho com o pessoal aqui. Você chamou de surpresa, estava tomando o Rabinho de Galo, acabei derrubando tudo. É, estou vendo, está derrubando tudo. Nossa senhora, mas o Bruno tomou demais, porque está fora de foco mesmo. O Bruno tomou demais, é, está sem foco. Está uma beleza, gente. Beleza, hein.